Oitiva, finalidade intimar a Adriana Branco Serqueira, atual secretária municipal de assuntos institucionais e comunicação social, em razão da sua atuação da resposta do município frente à pandemia para prestar informações pessoais de forma virtual ou presencial. Secretária Adriana, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo nessa casa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas. A senhora será inquirida como testemunha e, nessa condição, tem o dever de dizer a verdade, sob pena de praticar crime de falso testemunho. Nós iremos fazer da seguinte forma. Começaremos com três perguntas para cada vereador. Três perguntas para cada vereador. Estão presentes aqui. Iniciaremos a sequência com eu, o relator, pela hora de chegada, Flávio, José Ferreira, Nicolas. Os vereadores estão virtuais também. Terminando essas três perguntas, voltamos para uma série de perguntas novamente, para que todos possam fazer todas as perguntas. Como tem várias perguntas, vários vereadores, talvez a minha pergunta, do Nicolas ou do José Ferreira e assim sucessivamente, sirva para a resposta de algumas perguntas a serem feitas. Então, vamos começar. Senhora Adriana, a senhora atualmente ocupa qual cargos na Prefeitura de Belo Horizonte? Atualmente, eu sou secretário de Comunicação Social e Assuntos Institucionais. Ok, obrigado. A senhora teve participação ou interferência em alguma abertura ou fechamento em BH durante a pandemia da Covid-19? Não, vereador. Eu não faço parte do comitê de enfrentamento à Covid-19 e nem do grupo de trabalho de reabertura gradual. Ok. A Prefeitura de Belo Horizonte gastou R$ 53.167.655,87 com publicidades em campanha de combate à prevenção da pandemia da Covid-19 de março de 2020 até junho de 2021. Secretário, como foram escolhidas as agências de publicidades? Presidente, através de um processo licitatório realizado em 2019 dentro dos rigores da lei. Ok. A senhora pode me informar, a senhora sabe quais foram as empresas que participaram desse processo? O vereador, eu não tenho aqui todas as agências que participaram, mas com certeza posso informar que são todas elas grandes agências com certificação, capacitadas. Mas posso enviar para o senhor por escrito. Ok. O senhor, se quiser. Como são definidos e quais veículos de mídia a Prefeitura anuncia? Como é que foi feita a definição dessa verba de R$ 53 milhões da Prefeitura de Belo Horizonte gasto com a Covid-19? Como é que foi feita a definição dessa mídia? Foi a senhora que definiu? Nós temos, a nossa equipe, nós temos uma equipe técnica, faz um planejamento anual baseado nos anos anteriores. Nós temos mantido essa média e solicitamos então o orçamento. Havendo disposição e disponibilidade do orçamento, nós acionamos a agência e desenvolvemos a campanha de acordo com a demanda das secretarias. É importante registrar que a comunicação atende todas as faças da Prefeitura. Ok. As minhas três perguntas foram feitas. Eu vou voltar depois com outras, mas passo agora para o vereador Irnã Mello. Adriana, mais uma vez, bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela sua presença. Eu gostaria de perguntar, secretária, Se a senhora, durante a pandemia, ordenou despesas de publicidade e se sim, se os valores ordenados foram superiores aos valores já utilizados nos anos anteriores? O vereador, os valores autorizados para publicidade têm se mantido na média dos valores dos anos anteriores. E esses valores são ordenados pela senhora? Sim. Ok. A senhora tem participação em alguma agência de publicidade? Não, absolutamente. A minha última aqui dessa primeira rodada, secretária. A senhora disse na resposta para o presidente que houve um edital, não é isso? Para estabelecer os valores, é isso? Ou as agências? Não, é um edital de licitação. É importante registrar, vereador, que os valores para publicidade são os mesmos desde 2015, na totalidade dos contratos de publicidade. Eles são os mesmos valores desde 2015. E a publicidade, na nossa gestão, nunca utilizou os valores totais desses contratos. Houve uma licitação em 2019, ela está, inclusive, disponível, os contratos estão disponíveis no portal da prefeitura. Sim. Eu só gostaria que a senhora explicasse o objeto da licitação. É a publicidade de forma ampla? A plantação de agências de publicidade para atendimento à prefeitura, vereador. Perfeito, secretário. Vou passar aqui para os meus colegas, nessa primeira rodada. Próxima, fazer as três perguntas, vereadora Flávia Borja. Bom dia, secretário Adriano. Bom dia, vereadora. Secretária, ainda nesse tema da publicidade, qual foi o valor, a senhora sabe dizer, o valor específico em publicidade, específico para o enfrentamento do Covid? Posso informar, sim, vereadora. Só um minutinho, tá? A publicidade específica para o Covid, desde março de 2020 até agora, agosto de 2021, é 55 milhões, 919 mil 429,41 mil. Um ano e meio, né? Aproximadamente. 55 milhões. Isso. E em números gerais, qual o valor gasto pela prefeitura em publicidade no ano de 2020, globando tudo, TV, rádio, internet, materiais físicos, com publicidade em geral? Eu tenho aqui, vereadora, os números também de março de 2020 até agosto de 2021, que é de 73 milhões, 1.081,72 centavos. Eu não tenho aqui os valores dos períodos anteriores, antes de março de 2020, mas de março de 2020, agosto de 2021, é esse o valor. 73. De forma geral, é isso. Quais as agências que são contratadas pelo prefeitura? É a Perfil, 21, a 18 e a Lapshara. Qual a última? Lapshara. Ok. Vou passar para o meu colega, vereador José. Eu vou passar agora, vereador Nicolas, que faça as suas três perguntas. Bom dia, secretário. Bom dia, vereador. Primeira pergunta, conforme consta no Diário Oficial do Município, dia 12 de 2020, a prefeitura celebrou um contrato de publicidade com a empresa Perfil 252, um valor de 46 milhões. Considerando a afirmação da senhora de que foram gastos em 29,789.582,49 milhões em campanhas de combate à prevenção à pandemia, qual destinação foi dada para o valor restante, esses 16,210 milhões? Como eu disse, vereador, a gente atende às demandas de todas as secretarias. Além das campanhas de prevenção à Covid, nós tivemos aí, por exemplo, a campanha do IPPU, campanhas de prevenção de acidente de trânsito. Nós sinalizamos, por exemplo, as escolas públicas, municipais, sinalizamos os centros, os postos de vacinação, enfim, são diversos atendimentos a todas as faixas. Ok. Quando a senhora estava com o diretor executivo do Atlético, a empresa Perfil 252 prestava algum tipo de serviço ao time? Enquanto eu, diretor executivo, não. Ok. Somente. Obrigado, presidente. Vereador José Ferreira. Bom dia, secretário. Está me ouvindo, secretário? Bom dia. Desculpa quem está falando. O José Ferreira. Ei, tá bom, vereador? Muito bem, graças a Deus. Deixa eu perguntar para a senhora aqui. Eu fiz um requerimento para a prefeitura em relação à plataforma que vocês fizeram em parceria com a Unimed, e eu obtive uma resposta meio estranha. Aí eu gostaria que a senhora me respondesse aqui. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em parceria com a Unimed, oferece para os pacientes do atendimento pelo SUS-BH a modalidade de consulta online para os casos suspeitos de coronavírus. Como a senhora, secretária da comunicação social da PBIH, pode nos informar como se deu a publicidade dessa modalidade de consulta? Nos nossos canais de atendimento, através dos veículos de imprensa, foram divulgados. Se eu for repetir de novo, eu me perdi um pouco na pergunta, vereador. Você quer que eu repita a pergunta? Por favor, vereador, eu me perdi aqui um pouco. Em parceria com a Unimed, de Belo Horizonte, ofereceram para os pacientes de atendimento pelo SUS-BH a modalidade de consulta online para casos suspeitos de coronavírus. Como se deu essa publicidade dessa modalidade de consulta? Nós divulgamos em todos os nossos canais de atendimento, nos portais, no portal da Prefeitura, e fizemos anúncios também. Eu posso depois especificamente enviar para o senhor. Presidente, vereador, queria saber, a V. Exª falou que fez a pergunta, e o requerimento veio, o senhor falou que foi uma resposta com respeito, vereador, meio assim, confusa. O senhor poderia falar para a gente que resposta foi essa? Na realidade, eles mandaram um link para consultar no link, passaram o link para consultar, mas o motivo da minha pergunta é porque vai completar com as outras perguntas aqui, mas, como o requerimento houve cinco perguntas, e dentro dessas cinco perguntas, a primeira poderia estar até, coincide com o que a secretária falou, mas quando se fala de valores, a gente não consegue ter acesso a esses valores. Então, assim, eu tenho até outra pergunta aqui, que talvez a secretária vai entender logo em seguida, porque eu estou fazendo essa pergunta. Então, fica à vontade, vereador, obrigado, era só para me raciocinar aqui também, obrigado. O vereador, me desculpe, o senhor fez uma última pergunta aí, para mim? Não, eu estou só olhando aqui, porque, na verdade, como o vereador Jorge me perguntou, eu só me perdi o raciocínio aqui, mas existe um levantamento, se esse tipo de modalidade implementada durante a pandemia gerou economia para o Poder Executivo? Em caso de formativo, a gente lhe especificar qual? Eu não entendi de novo, eu acho que o meu áudio aqui, eu vou tirar meu áudio e pedir para o senhor repetir, por favor. Me desculpe. Você já tirou? Positivo. Existe um levantamento, existe um levantamento, se esse tipo de modalidade implementada durante a pandemia gerou economia para o Poder Executivo? Esse caso afirmativo, você tem como nos informar? O vereador, não é da minha competência essa informação, mas se o senhor quiser me enviar por escrito, eu posso responder para o senhor. Não, eu vou... Inclusive, o secretário até enviei esse requerimento, o pessoal acho que não soube me explicar essa pergunta que eu fiz, entendeu? É por isso que eu estou me colocando, se o senhor puder me informar quem que eu posso encaminhar essas perguntas, eu vou enviar, porque eu já enviei e a resposta não... O senhor poderia me encaminhar por escrito esse requerimento que eu vou curar para o senhor. Eu encaminho para a Secretaria de Governo e para lá encaminhar a pasta demandada. E eu, se o senhor puder me enviar por escrito, eu poderia fazer isso com prazer. O senhor sabe me informar quanto que a Prefeitura gastou nessa parceria com a Unimed, dessa plataforma, se houve gasto? Eu não tenho essa informação, não faço parte da minha competência, mas eu posso informar para o senhor para o distrito, encaminhar para a Secretaria responsável e enviar para o senhor também. Então, eu vou... Eu vou encaminhar para a senhora essas perguntas, porque a resposta que veio, eu não consegui entender a resposta que veio. Mas aí... Perfeito, pode me enviar, vereador. Eu vou passar aqui para o presidente, depois eu volto com outras perguntas. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Jorge Santos. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os membros da comissão. Bom dia, Adriana. É um prazer ter a senhora aqui conosco. E eu só quero agradecer a comissão e agradecer a senhora também, porque as minhas perguntas que eu fiz logo no começo da abertura desta CPI, já foram respondida pela senhora. É toda bem calculada direitinho. Até passei para os membros da comissão, se vocês talvez estão lembrados, com respeito à publicidade, os gastos que teve. Então, no momento, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu vou esperar para a próxima rodada. Obrigado pela sua presença. Obrigado, vereador. Vereador Bruno Miranda, se encontra? Vamos para outra rodada de perguntas, então? Secretária, a senhora influenciou na decisão da Prefeitura de adiantamento de milhões de reais, ou seja, a Prefeitura adiantou para os donos de transporte público em Belo Horizonte a quantia de 220 milhões de reais. Teve alguma influência da senhora nessa decisão da Prefeitura? Não, presidente. Nenhum. Não. Nem a senhora, como uma Secretaria de Assuntos Funcionais, não teve qualquer tipo de participação nessa negociação? Não, absolutamente. A senhora sabe me informar com quem que houve essa negociação? Entre quem e quem? Da Prefeitura? Não, eu não sei te informar aqui, precisamente. Não é da minha qualquer pergunta. Em relação ao gasto de publicidade, a senhora, a opinião da senhora em relação a isso, a Prefeitura não investiu nenhum momento em leitos de UTI. Vou dar o exemplo de Ibirité, que ficou lá de Belo Horizonte, que houve um investimento de mais de 60 leitos pela Prefeitura de Ibirité, contagem e a seguir. A senhora acha justo, em plena pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte gastar 72 milhões com gasto de publicidade, na opinião da senhora? Presidente, é dever da Prefeitura prestar contas e, através da comunicação, divulgá-las amplamente e de forma mais clara possível. O orçamento da comunicação representa menos de 0,5% da arrecadação total do município. A comunicação tem um papel fundamental nessa pandemia, sempre em caráter informativo, educativo e de prevenção. Portanto, a informação é uma ferramenta de gestão fundamental num período tão difícil para todos. A informação chegar na ponta, colabora e muito para que a população se proteja e se prevenha. O senhor fez uma outra pergunta aí, com relação a leitos. Também, eu não posso responder por outra pasta, mas a abertura de novos leitos, ela não ocorreu, não foi falta de recursos, não é, vereador? Nós, como todos sabem, é um problema nacional, enfim, a falta de profissionais e de equipamentos disponíveis. Mas, enfim, não posso deixar de registrar como foi importante, como é importante a comunicação nesse momento. Ok. Vereadora Flávia Borja. Secretária, ainda em relação à publicidade, a senhora sabe informar quanto do recurso vindo do governo federal foi gasto em publicidade? O vereador, todo recurso gasto com publicidade é oriundo do tesouro, do ROT, do município. Não entendi. A senhora pode repetir? Toda a despesa com publicidade é oriunda do ROT, do tesouro do município. Nada do governo federal? Nada do governo federal. Ok. Senhora secretária, aqui em nossa CPI, o doutor Carlos Starling, oitiva, foi questionado por que os protocolos sanitários de distanciamento das escolas foram diferentes dos outros setores, como do comércio em geral, dos bares, dos estágios. A senhora participou de alguma reunião com o comitê onde eles justificaram por que o protocolo das escolas estava sendo diferente? Não, vereador. Eu não faço parte nem do comitê e nem do grupo de trabalho criado para a reabertura gradual. A senhora não participava das reuniões do comitê? Não, não, vereador. A senhora tem conhecimento, foi pedido a senhora em algum momento comunicar por que os protocolos eram diferenciados através da sua pasta? Não, essas tomadas de decisão não fazem parte da minha competência, vereador. Mas a comunicação dos protocolos foi feita pela senhora, pela pasta da senhora. Como que dava essa comunicação? A gente recebe esses protocolos, então, logo recebemos, nós damos ampla divulgação dos mesmos. A senhora tem conhecimento se essas reuniões eram registradas em atas? Não tem conhecimento. O vereador, infelizmente, não sei te informar. Ok, muito obrigada. Vereador Nicolas Ferreira. Perdão, desculpa, pela ordem, perdão. Pode ir? Vereador Nicolas Ferreira. Secretário, com relação ainda à questão do perfil 2 com 2, qual a sua relação pessoal com o sócio-administrador Carlos Eduardo Porto Moreno? Ô, vereador Lucas, eu conheço o Cacá Moreno, como eu conheço também vários donos de agência, eu trabalho nessa área há muito tempo, na área de comunicação, com o dia entretenimento. Você não acha que isso fere o princípio da impessoalidade? Na verdade, como eu disse, eu conheço, inclusive, as três agências que ganharam a licitação. Mas, quando eu cheguei na prefeitura, as outras agências, a Perfil, por exemplo, já atendia a prefeitura. Entendi. É porque... Passaram por um processo licitatório, completamente, ignorosamente, dentro da lei. Ok. É porque eu pude verificar aqui na mídia que esse relacionamento com o Carlos Eduardo Porto Moreno, você pode confirmar para mim se isso procede ou não, passa de uma questão, simplesmente, digamos assim, de dia profissional. Quando eu vejo aqui que há uma foto, na estreia do Atlético Mineiro, no Campeonato da Libertadores, com vocês dois. Ou seja, se estende aí para a vida privada. Eu me pergunto até onde, de fato, isso não fere o princípio da impessoalidade. Afinal, a empresa contratada pela prefeitura para a comunicação, o perfil 252, é de uma pessoa que não somente se estende ali profissionalmente, mas também para a vida privada. Essa é o cerne da minha pergunta. Então, a relação entre todas as outras empresas se dá também com o profissional? Ou há uma diferenciação aí com o publicitário Cacá Moreno? Vereador, eu tenho relacionamento com isso, as agências, tanto as que ganharam como as que perderam também. Eu queria registrar isso. Mas esse fato que o senhor registrou aí, eu fui convidada na ocasião pela diretoria do Atlético, pedi licença do meu cargo, uma licença não remunerada. E o senhor Cacá também foi convidado, como o senhor pode ver nas fotos, inclusive, tinham vários convidados na ocasião. Convidados pelo clube. ele foi convidado e eu fui convidada também. Não há nenhuma relação além disso. Ok. Tendo em vista as inúmeras dificuldades para a gente localizar a questão do processo licitatório no site da Prefeitura, infelizmente, nós ficamos aí na segunda capital do Estado com menos transparência, segundo a CGU. Então, não é algo simplesmente pessoal meu com relação à Prefeitura, mas, de fato, algo comprovado pela Controladoria Geral da União. a gente teve uma dificuldade muito grande de localizar esse procedimento licitatório no site da Prefeitura que resultou na contratação da empresa perfil 2x2. A senhora saberia dizer quais empresas participaram do certame, qual o critério de julgamento para a contratação da empresa perfil 2x2? O vereador, no portal da Prefeitura consta todos os documentos da licitação com as empresas que participaram dessa licitação e das vencedoras com o detalhamento de todos os contratos. Estão lá. Se tiver alguma dificuldade, só pode impedir que eu invite o escrito. Sim, por favor, se você puder enviar para essa comissão a íntegra desses autos do processo licitatório, por favor. Uma licitação transparente dentro da lei e sem contestação. inclusive. Sim, a outra era somente mesmo com relação ao processo licitatório, se eu puder enviar a íntegra dos autos para essa comissão aqui. Perfeitamente. Caminharei pela comissão todo o procedimento da licitação da publicidade em 2019. Perfeito, perfeito. Obrigado, secretário, somente. Vereador Hernanelo. Secretária, na esteira do que V. Exª respondeu agora em relação à questão do processo licitatório, V. Exª respondeu algum procedimento, o Ministério Público teve algum questionamento em relação ao processo licitatório de 2019? Não, vereador. Nem. Obrigado. Pode passar. Vereador José Ferreira. Secretário, é só para me terminar meu pensamento aqui e encerrar a minha pergunta em relação à plataforma. A plataforma, ela é uma publicidade, né? E quando a gente segue todos os caminhos para ver o portal de transparência, a gente não consegue ver o que foi gasto nessa plataforma, a senhora não sabe me informar quanto que foi investido nessa publicidade da plataforma, com a Unimed? O vereador, essa plataforma não é uma publicidade, é uma ferramenta de gestão da saúde. Peço ao senhor que, se o senhor quiser, eu posso encaminhar as suas dúvidas e repassar. Aí, no caso, eu tenho que encaminhar para a senhora ou para... Não, mas pode me encaminhar, pode me encaminhar, que eu passo para a Secretaria do Governo para solicitar a pasta que poderá te dar essa informação, mas só pode me encaminhar e faça essa interrupção. Mas quem é responsável dessa parte da plataforma que foi gasto? A Secretaria da Saúde. Da Saúde. é, porque, na verdade, eles não soubem responder isso, por isso que eu estou perguntando, aí eu levei para o lado da publicidade, mas eu vou encaminhar para a senhora, sim. Não tem nenhuma ligação com a publicidade, mas me via aí que eu peço para repazer a resposta com prazer. Não. Ô, Secretário, eu estou com uma outra pergunta aqui e essa pergunta, ela envolve o Shopping Popular Caetés. Qual o motivo da suspensão temporária por tempo indeterminado das atividades do Shopping Popular Caetés por meio de portaria número 5, 2020, publicado em 18 de março de 2020, em vez do que, no mesmo dia foi publicado o decreto 17.304 que determinou a suspensão temporária dos alvarás de localização e funcionamento e autorizações emitidas para a realização das atividades com potencial de aglomeração de pessoas para o enfrentamento da situação de emergência pública causada pelo agente do coronavírus Covid-19. Você sabe informar o motivo dessa suspensão temporária? Por quê? Vereador, o presidente, só um minutinho, não estou entendendo. A questão é pergunta sobre publicidade ou pergunta sobre fechamento de shopping, não estou conseguindo entender. Vereador Jorge, o vereador está fazendo uma pergunta sobre uma resposta de um fechamento de um shopping que a pasta de assuntos institucionais responde também. Por isso que ele está fazendo essa pergunta. Não, ok, obrigado. Vereador, as notarias publicadas pela nossa pasta seguiram rigorosamente o que o decreto determinava. por esse motivo eu assinava a portaria do fechamento e abertura do Shopping Caetés, porque ele faz parte, a gestão desse shopping faz parte da minha pasta. O secretário, parece que foi criada uma portaria à parte só para tratar sobre o Shopping Caetés. Essa é verdade? Na verdade, não, vereador. o decreto determinava que todas as atividades e equipamentos de cada secretaria deveriam, cada secretário, cada órgão e cada secretaria deveriam fazer uma portaria, publicar uma portaria, determinar o novo fechamento ou abertura na ocasião desse decreto foi o fechamento. Nessa portaria houve isenção dos aluguéis dos camelôs? não, essa portaria era somente com relação à flexibilização ou fechamento das atividades comerciais. Então, os camelôs continuaram pagando seus aluguéis normalmente? Sem informar, não está tarde da minha competência essa informação, o vereador. Ok, então, obrigado. Vereadora Flávia Borja. Vereador Jorge, só tem mais alguma pergunta, Jorge? Não, presidente, minhas perguntas já foram respondidas por escrito através da secretária. Ok, vereadora Flávia Borja. Só, secretária, quem que é a autoridade responsável em atender os pedidos de formação encaminhados pela Câmara? Eles são centralizados, apesar de serem específicos, de cada pasta? Tem alguma centralização desses pedidos? Sim, os pedidos de formação são centralizados na secretaria de governo. Que é a pasta da senhora. Não, não sou secretária de governo. A senhora tem acesso a essas informações, a essa centralização? Não, não é da minha competência, é competência da secretaria de governo. A quem que é subordinado o diretor de acompanhamento legislativo, doutor Guilherme de Souza Barcelos? A secretaria de governo, vereador. A senhora foi encarregada dessa função em algum momento dessa gestão do mandato anterior? Sim, sim. Em qual momento? Na gestão anterior, não sei de precisar o período aqui, não sei de precisar o período aqui, mas na gestão anterior. A senhora era responsável? Sim, também. Na legislatura passada, senhora secretária, mais de 100 pedidos de informação ficaram sem resposta. A senhora tem conhecimento disso? O vereador, eu não tenho aqui, nesse momento, essa informação, mas se a senhora quiser me enviar esses requerimentos novamente, eu posso apurar e responder por escrito da senhora, nesse período em que eu respondi pela paz. Eu gostaria de externar aqui a nossa dificuldade, secretário, porque a gente não consegue as informações, mesmo numa CPI, hoje eu tenho acesso aqui nas minhas mãos de um pedido de informação que chegou hoje pela manhã e quando a gente entra nos links, os links são ou vazios ou eles são, tem uma dificuldade muito grande de informações claras e isso numa CPI. Então, a resposta, ela não vem clara, não vem de forma explícita e vem links para ser consultados e a gente não consegue as informações. Imagine só que na pasta da senhora tenha que a lei de acesso à informação bem no portal da Prefeitura, Lei Federal 12.527, Decreto Municipal 14.906 e essas duas leis, a lei e o decreto, falam da divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações. Ó, a gente fazendo a solicitação, numa CPI, a gente não consegue as respostas. O que dirá o cidadão? As perguntas do vereador José Ferreira têm a ver com isso, da falta de transparência e de informação. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Vereadora, essas são competências da Secretaria de Governo, mas a senhora pode nos enviar pelo escrito quais são os requerimentos que não foram respondidos. que eu encaminho para a pasta solicitando que a nossa determinação aqui que respondam a todos. Mas a senhora concorda comigo nessa dificuldade das informações prestadas à nossa CPI? Eu não vou emitir minha opinião, vereadora, com tudo isso, de uma atividade que não faz parte das minhas competências. Ok, eu vou fazer o pedido, mas eu espero que essa resposta venha mais rapidamente, porque a gente tem um tempo hábil aqui da nossa CPI. Perfeitamente, vereador. Vereador José Ferreira. Secretária, algumas perguntas que eu fiz para a senhora, a senhora falou que não era das competências, era da Secretaria de Governo. Eu vou até caminhar novamente o pedido para a Secretaria de Governo, mas se for para eles enviar novamente links, para a gente consultar e entrar nos links e não tiver a informação concreta que nós estamos precisando, aí fica difícil. Mas eu tenho uma pergunta aqui para fazer para a senhora, que até poder finalizar. Por que todas as feiras permanentes foram autorizadas a funcionar, exceto a feira do Mineirinho? Alô? Oi, vereador. Sobre abertura e fechamento no comércio, não faço também parte das minhas atribuições, não sou eu que defino o que vai abrir e o que vai fechar. A abertura das feiras públicas, em área pública, feiras permanentes em lugar com espaçamento aberto foram autorizadas e assim a gente publicou a portaria com todos os critérios e determinações no decreto. Então, assim, vocês fizeram o decreto para as outras e a feira do Mineirinho não entrou no meio. Aí a senhora não sabe me informar? Por que não, né? Porque não... Eu só fiz a portaria das feiras que estão sob a minha gestão aqui. São algumas feiras, foi até uma portaria em conjunto. Algumas feiras públicas estão sob a minha gestão. Eu assinei essa portaria com as determinações de abertura e fechamento com relação às feiras públicas da minha páscoa, relacionadas à minha páscoa. A senhora pode me informar quem é responsável sobre a feirinha do Mineirinho? Na verdade, existe um comitê de enfrentamento à epidemia e um grupo de trabalho de reabertura gradual que fazem essas análises conjuntas para... Enfim, para definirem abertura e fechamento gradual de todas as atividades do município. Não, mas quem que é a pessoa responsável em relação à feira do Mineirinho? Eu não consegui entender. Não, o responsável pela feira do Mineirinho é uma atividade privada realizada numa propriedade fechada e que necessita de avalor de funcionamento. Ele deve se enquadrar, inclusive, quando foi feito o decreto de reabertura das áreas comerciais da mesma categoria. Mas, na realidade, secretário, a minha pergunta para a senhora é pelo grau de dificuldade que eles estão tendo nesse retorno, porque é de exclusão, né, em relação a eles. É por isso que eu estou te perguntando, senhora, por que eles não foram autorizados a retornar? O vereador, eu só posso te dizer que essa feira do Mineirinho é uma atividade privada que necessita de avalor de licençamento, mas, se eu não me engano, já está autorizado o funcionamento. Até porque demorou muito, entendeu? Então, assim, às vezes, a gente fica assim, faça essa pergunta porque talvez tenha alguma justificativa para isso, sendo que é uma feirinha de muitos anos, e conhecida, né? A minha pergunta é só essa mesmo, secretário, vou passar para o presidente aqui, obrigado. Secretária, a senhora hoje ocupa pasta de comunicação e de assuntos institucionais. A senhora participa de algum outro tipo de conselho na prefeitura de Belo Horizonte? Participo sim, presidente. Quais? eu tenho todos aqui de cabeça, como não era o tema específico para essa comissão, não trouxe aqui. Mas a minha pergunta é para saber qual os conselhos, se tem alguma coisa a ver do conselho com a COVID. Não. não participo de nenhum conselho ou comitê com relação à COVID, vereador, não. E a senhora sabe informar quais os conselhos que a senhora participa? Eu posso relacionar aqui para o senhor, porque eu não trouxe aqui, mando para o senhor por escrito. Tá ok. A senhora recebe para participar desses conselhos? Alguns sim, outros não. Tá ok. Vereador, vereadora Flávia Borja. Senhora secretária, o empresário Mário Valadares, o dono do Shopping Oi, ele disse nessa CPI que teve a ideia de doar os equipamentos hospitalares para a prefeitura durante audiências públicas que ele participou aí na prefeitura. A senhora participou dessas audiências públicas? Tem conhecimento de alguma audiência pública que tenha sido promovida pela prefeitura? Não, vereadora, não participei, não. As audiências públicas aconteceram convocando e chamando os comerciantes. A senhora, como a secretária de Assuntos Institucionais e também de Comunicação, a senhora não participou dessas audiências? Não, vereadora. Provavelmente, essas audiências foram realizadas por um grupo de trabalho de reabertura gradual do qual não faz parte. A senhora saberia dizer como que o senhor Mário Valadares, qual foi a pessoa que teria sugerido para ele a doação para a prefeitura? Não, vereadora, não sei dizer. A senhora sabe dizer se a mesma oportunidade de doação de equipamentos hospitalares foi dada aos outros donos dos shoppings? Não, não sei dizer, não sei informar. A senhora sabe dizer por que a prefeitura privilegiou apenas o shopping com a abertura de detrimento de outros shoppings que também são de operação urbana? Não, o vereador, que me consta, abriram todos juntos. Todos os shoppings que têm operação urbana de inclusão de camelôs abriram e fecharam quando tiveram que fechar juntos. Inclusive, o shopping do Barreiro não teve essa oportunidade. A senhora saberia dizer por que? Porque não tem operação urbana, vereador. Tem operação urbana comprovada no mesmo período. Mas, mas, eu, eu, essa oportunidade. Alô? Pode falar. Não tem essa operação urbana com a prefeitura, vereador. Mas, esse detalhamento também não é, não faz nada das minhas competências. Posso levar esse questionamento da senhora, se a senhora quiser, tudo escrito, à área competente. A senhora, é, a questão da, do, do, só um minutinho aqui. O shopping, oi, teve, falou aqui na CPI o senhor Mário Valadares, contradiz-se a informação do senhor prefeito de que foi aberta a permissão porque tinham muitos trabalhadores egressos do sistema prisional e ele não soube dizer qual número, nem que esse não era o motivo. Como que a senhora vê essa contradição de informações? O, vereador, eu não posso opinar porque não faz tal das minhas competências. O que eu posso dizer é que os shoppings populares que foram autorizados a funcionar naquele momento foram os shoppings que tinham operação urbana com a prefeitura. a senhora saberia dizer como que o senhor Mário conseguiu quem foi a pessoa responsável dentro da prefeitura para dar essas informações a respeito das doações? Não, infelizmente eu não sei te informar, vereador. Nós tivemos aqui no portal na resposta à nossa CPI uma resposta vaga a respeito das 270 doações nesse período e não estão discriminadas. Apenas a doação do shopping e por que que houve essa diferenciação? São mais de 22 milhões de reais em doação e não há essa discriminação no portal da transparência que não tem nada de transparente. Como que a senhora pode explicar isso? Eu não posso explicar, vereador, porque eu faço parte das minhas competências. Ok. Secretária. Adriana. Estou aqui, presidente. Quero agradecer a presença da senhora aqui nessa CPI. Muito obrigado pela presença da senhora. Alguns documentos foram pedidos por alguns vereadores, se a senhora puder encaminhar para que possamos continuar o processo aqui do relator e muito obrigado pela presença da senhora aqui hoje na CPI da COVID. Presidente, vereadores, vereadora, eu agradeço o encontro à disposição e espero que a gente passe por esses tempos tão difíceis realizando muita coisa boa para a nossa cidade, não é mesmo? Um abraço a todos, bom dia, um bom trabalho a todos. Muito obrigado, bom dia. 10 horas e 26 minutos, declaro encerrado os trabalhos da CPI da COVID. Amanhã teremos uma extraordinária às 14 horas e 30 minutos. Muito obrigado e bom dia.